Olá, bem-vindos a mais um vlog, eu com um cara cheia de sono, já dormi uma sobeca Foi assim, tipo 5 para a meia-noite, estão-me a ver, olhem, estava mesmo Vem aqui os meus meninos, tem aqui o meu marido, que hoje me deu um dia de férias De propósito, para irmos às compras, é férias do ano passado, que ele ainda tem Mas eu hoje fui trabalhar, cheguei a casa e disse Não, eu hoje tenho que dormir um bocadinho, que hoje também é um bocadinho Só que o meu bocadinho foi um bocadão, tipo, dormi para a IKEA, das duas até às cinco, não? Mas tipo assim, e por aquilo que eu me apercebi, adormeci sentada, a tentar editar um vídeo, não foi, Tone? Vejam lá como é que eu ando, a coisa está bonita Bem, mas falando agora de coisas sérias Vocês viram no meu último vídeo Que eu mostrei-vos os talões De quanto é que nós gastámos o mês passado Passámos um bocadinho do orçamento Mas para aquilo que nós estávamos habituados a gastar Eu até acho que foi muito bom Porque eu já tive meses de gastar assim um bocadinho mais Não haver tanto controle Então, este mês vamos fazer uma compra inicial maior E depois, assim, tipo, arroz, massa, essas coisas E depois vamos buscar normalmente por semana fruta Os iogurtes que forem necessários Até porque a fruta ali no Europa Poupança é muito mais barata Pronto, essas coisas Agora é assim Eu estava a pensar em ir ao continente Porque eu tenho um cartão de 15% de desconto Só que o António hoje chamou-me a atenção Que surgiu uma promoção Ou uma coisa qualquer Um pingo doce Que é Na compra de 100 euros Eles oferecem 20 Para depois descontar em compras E 20 para gás óleo E como nós gastámos muito gás óleo diariamente Não é? Porque vamos os dois trabalhar Nunca estamos Pois não, é carrinha E esta até nem bebe assim Tanto como a outra A outra parece uma borrachona, gente A outra A outra você mete-lhe uma pinga Ela sua tudo E então quer-se dizer que nós vamos ao pingo doce Mas Temos ali um cartão que sabemos que está registado Porque eu não faço assim muitas compras no pingo doce E tenho um pequenino Que eu vou perguntar se de facto está registado Se o cartão pequenino estiver registado Eu até deixo Eu até deixo passados 100 euros E trago de lá tudo que for necessário Se não Eu estive a ver o folheto Eles têm lá Carne Em promoção Com um bom preço Eu vou optar por trazer mais assim carne Gasto só 100 euros E depois o resto Eu faço então no continente Perceberam? Bem Se é novo por cá E ainda não se inscreveu Eu convido a fazer Temos então vídeos Às segundas, quartas e sábados E vocês sabem que os vídeos de compras aqui no canal Eu levo-vos comigo ao supermercado Eu mostro-vos um bocadinho Eu não vos mostro só simplesmente as compras em casa Mas que é giro levar-vos ao supermercado Mostrar-vos E pronto Vou tentar fazer Como sempre fiz E portanto Convido-vos então a vir comigo Vamos ao Pingo Doce De Santo Tirso Na esperança de ser Um bocadinho mais Mas porque ele é grande Ele foi feito lá umas obras E ele é bastante grande É maior do que Nós temos dois ali na nossa zona Mas Um é muito confuso E o outro é muito pequeno É daqueles mais pequenicos Não, até temos três O de Suzão O de Gandra E o Valongo Olha, mas estou aqui com qualquer problema Então Dizes tu que vais levar-se Todas as pessoas No canal Mas o carro não chega para tanta gente De sete mil Quase oito mil pessoas De um carro Se a polícia nos amarela De sete mil? Desculpa lá Nós estamos Quase as vinte mil Nós estamos A cento E muito pouquinhas pessoas De chegar às vinte mil Por isso Toca aí a carregar No subscrever Aqui em baixo Nós chegamos Aos vinte mil subscritores E diz Anda lá Fala Essa polícia aparece Como é que vai ser? Essa polícia aparece Olha, ó senhor Olha, nós somos todos Subscritores do canal da Suzana E vamos todos às compras Caralho, também quer vir? Opa, siga connosco Bem Bora lá então Fazer as nossas comprinhas Pingo doce de Santo Tirso Primeiro vamos confirmar Se o cartão De facto está registrado Se tiver Fazemos as compras Mais à vontade Se não estiver Se sigimos-nos então Só pelo meu cartão Que eu sei que está a registrar E sem mais conversas Bora lá então Fazer um vídeo de compras Que vocês gostam muito E Eu gosto mais ou menos Portanto Sem mais conversas Bora lá então Para o vídeo Bem, já estamos aqui E temos os dois cartões Registados Vamos então fazer As nossas comprinhas Também tenho frio Filha Miguel, põe aí Um litro de sumo De laranja 2,29 Calculadora 2,29 Olha, uma embalagenzinha De queijo cheddar Fica por 1,48 Olha, este queijo de campainha Também costumava ser bom Ah, este é Flamengo Meio quilo Quatrocentas Acho que Deixem-me ver este Este tem Oitocentas Oitocentas Por 6,99 Acho que compensa Põe aí, filho Olha, e um exemplo Este queijo No Lidl Não se chama Queijo de feta Mas é muito mais barato Que aqui É só um exemplo Que eu vos dou Não é? Há certas coisas Que Espanhol É Queijo de alveio Deu com a zetona preta Também é um carinho A mozarela Essas coisas Compensam muito mais No Lidl Do que aqui, gente Cuidado O Filadélfia Está mais barato Acho que é um cêntimo Aqui Do que no continente Vamos vendo Já pusei aqui Algumas frutinhas Bebendo aqui As frutas Gente já vai ver Isso, tem calma Tem sangue Hum? Tem sangue Deitar aqui tanta atenção Aos preços Que nem tenho gravado Assim grande coisa Acho que eu mostro Quanto é que está a contar? Não Não? Vamos continuar Vamos continuar aqui a ver Mas eu vou acabar Por ir ao continente Que eu não sei fazer compras No Pim do Doce E vou acabar Por ligar Eu acho que o continente Eu também acho que sim As pessoas falam Que o continente É mais caro Mas eu não Não concordo muito Olhem Era para vos filmar Assim lá dentro Mas depois estava Assim também Muita gente E depois também Como não ando Como é que eu vos vou dizer Como não sei muito bem Não conheço o supermercado Andava assim mais atento Aos preços Mas olhem Tivemos duas agradáveis Surpresas Encontramos a dona Filomena E o marido E o marido O senhor que trabalha Na Transdeb Muito simpática A dona Filomena Muito simpática Depois chego à caixa E sou recebida assim Olá a Susana A Glória também Muito querida Um beijinho às duas Foi muito bom É muito bom Estas receções Fico mesmo muito contente Bem Já levo aqui as comprinhas Já levo aqui os estolões Para o gasóleo Para depois fazer A próxima compra E agora Vou só passar no Mercadona Porque os ovos No pingo doce Estavam muito caros Vou Preciso de ovos E de Que mais? Acho que assim Não há nada de especial É E pão de hambúrguer Que a minha filha Quer comer hambúrguer No pão ao jantar E não preciso De mais nada Para já Depois Mais para a frente Logo se vê O que é que se vai precisando Mas para já Trouxe arroz Trouxe massa Azeite E essas coisas Tem tudo lá em casa Binho Binho O homem também trouxe Binho Apostei mais Tipo na carne No Pronto Mas depois eu mostro-vos tudo Direitinho Deixo-vos ficar o preço Como de costume Que eu deixo sempre os preços Para vocês verem E verem as diferenças De preços Do supermercado Para outros Se eu achei que trouxe Muita coisa Ó gente Olha Nem sei Nem sei Nem sei Sinceramente Nem sei Mas que trouxe Mas que trouxe Alguma carne Bem Estamos mesmo Mesmo aqui Olhem A chegar ao Mercadona Vamos lá dentro Rapidinho E depois Quando chegar Então A casa Mostro-vos Tudo Ali Ó Ó Como diz o O povo O povo aqui do Do norte Às vezes digo assim Umas coisas assim Meio desaparbalhadas Mas vocês já me conhecem Mas eu gosto De isto do apentelho Está bem? Até já Bem Como vocês podem ver Tenho aqui Por partes As compras Do Pingo Doce E as compras Do Mercadona Acabei por ter Mais algumas Coisitas do Mercadona Que precisava E agora Vou-vos mostrar Tudo com calma E vocês já sabem Que eu Deixo sempre aqui Na descrição O preço De cada item Para vocês poderem Comparar preços Saber se de facto Vale a pena Se não vale E pronto Também gostaria Só Não vou Ou aqui há dias Uma menina Que deixou um comentário Muito interessante E com toda a razão Suzana Tu não tens que justificar A ninguém Aquilo que comes E com razão Mas vocês por exemplo Vão ver Muitos Refrigerantes E batatas fritas Vocês viram Na segunda-feira Que eu tive uma festinha Cá em casa Este vídeo Está a ser gravado Na sexta Portanto Vocês Eu fui fazer Estas compras Antes da festinha Portanto Refrigerantes Essas coisas Foi tudo Para a festinha Não é uma justificação Porque eu não tenho Que dar justificações Da minha vida A ninguém Mas Mas não é algo Que nós Consumimos Assim Com muita frequência Aqui em casa Vou começar Então pelas compras Do Pingo Doce E depois mostro-vos Então As comprinhas Aqui do Mercadona Ora vamos então Começar por aqui Aqui está Por engano Estão Duas caixas De ovos Do Mercadona Vocês sabem Que neste momento Para mim O Mercadona É o sítio Que tem os ovos Mais baratos Os ovos No Pingo Doce Estavam caríssimos Seis ovos XL Estavam a 2 euros E muito E confesso Que estavam Mesmo muito caros Trouxe uma Um frasquinho De limão Para fazer Os temperos Às vezes Posso não ter limões Olha Está deixado lá fora Posso às vezes Não ter uns limões Ou assim Dá sempre jeito O pai trouxe O xarope dele Que é o Castelo do Pias Depois então Como vocês sabem O arroz basmati Está um absurdo Mas eu gosto Mesmo muito Do arroz basmati Mas antes de eu usar O arroz basmati Eu usava Este bom sucesso Agulha E ele até estava Um preço bastante interessante Então Um arrozinho De tomate Um arrozinho De hortaliça Um arrozinho De feijão Este arroz Ficou ótimo E depois Trouxe também Um arroz basmati Para fazer então O arrozinho branco Porque o arrozinho branco Sim Ainda tem ali Algum do Lidl É Para fazer arroz branco Esqueçam Arroz basmati É do melhor Depois trouxemos então As tortilhas De arroz integral Sem sal Trouxe A massinha Eu nunca sei dizer O nome dela Espiral As espirais Do tipo de doce E trouxe E trouxe a macarroneta Riscada Que eu também Ainda tenho ali Em pacote Trouxe um molho Inglês Da Paladín Pareceu-me bem Estava 1,07€ Achei que tinha Maior quantidade Do que o do Pingo Doce A Catarina Adora esta massa A Catarina E o António Não é porque o António Nem se fala O António adora tudo E como estava Em promoção Eu também trouxe Trouxe dois pacotes De massa Esparguete Um de vocês Estão a ver Aqui é a zona Mais da mercearia Aqui trouxe Estas tostinhas Estas extra finas Que é o que eu gosto De levar de manhã Para o trabalho São muito boas Como assim Sem nada Mesmo E está ótimo Só janela Que está muita chuva Trouxe um pacotinho Então de açúcar branco Para fazer algumas Sobremesas Então amanhã No vídeo Que vocês viram Então segunda-feira Ali atrás Trouxe Um gel sanitário O Paisismo Eu queria trazer este Tudo bem E aliás Eu também já cheguei A conclusão Eu trouxe um do Aldi Gostei muito E os da WC Pato Sinceramente Estão me a desiludir bastante E esta olhinha Era baratinha E faz o mesmo efeito O Antrónio trouxe Uma sequino Uma Uma espuma Da barba E depois Eu vi lá Este kit De Ou seja Eu não consegui O kit igual Portanto O shampoo Eu trouxe Liso E sedoso E o amaciador Eu trouxe Repara E protege Estava A 6,99 Cada frasco Vocês podem ver Que eles são grandes Os dois ficaram por 14 euros Achei que valeu muito a pena E dá-me para bastante tempo Depois trouxe O milho O milho Lembro-me de comprar O milho Super barato Gente O milho dá 1,99 Eu digo-vos uma coisa É mais Trouxe 6 latinhas de atum Trouxe Um pacotinho De sal Tem aqui Cenoura Baby Que eu gosto sempre De ter cá em casa Para fazer um arrozinho Um estufado Tem couve-flor Para fazer as sopinhas Alho francês É muito mais fácil Para mim trazer congelado Porque senão O outro Quase sempre se estraga Tem o Beterraba Que é uma coisa Que eu amo de paixão E o feijão verde Cortado Gosto mais do Mercadona Mas não estava a contar Ir ao Mercadona E aqui também tem Um volume de leite Trouxe o pingo doce O leite estava A 82 cêntimos Os preços que eu souber Vou já dizer aqui E trouxe também Este papel higiênico Vou experimentar Tem 32 rolos Vamos lá ver Que eu e o papel higiênico Temos uma relação Muito complicada Depois daqui de trás Trouxemos estes dois Géis de banho Olhem Eram os mais baratinhos Que lá estavam Mas nós cheirámos E gostámos muito Do cheirinho Pareceu-me muito bem E para lavar o corpo Certo Colocando Lavadinho O cheiro bem Depois trouxemos Uma latinha De grão de bico Uma latinha De feijão Encarnado Vinagre Trouxe o balsânico Marca Pingo doce Que ele na altura Era muito bom Que eu espero Que continue a ser E o António Trouxe lá os vinagres Que ele gosta Trouxe este De vinho tinto Dois pacotinhos De guardanapos Eu sei que depois No fim Andamos assim mesmo Para chegar Aquele valor Para ter os dois Balos Mas eu já vos conto Trouxemos Os dois pacotes De guardanapos Depois trouxe Este bacalhau Que ficou por 12,74 euros Ó gente Não é um bacalhau Muito caro Nem é um bacalhau Assim muito grosso Mas dá bem Olhem para a gente Um desconsolo E trouxe Um quilo de paloco Que ficou por 6,99 Que dá perfeitamente Para fazer bacalhau Com natas Pataniscas Esse tipo de coisas E ficou ótimo Daqui Trouxe Azeituninhas Também para amanhã 1,51 euros Trouxe Um saquinho Destes tomates Que eu acho Que ficou puro 1,29 euros Foi assim qualquer coisa Estas perinhas Que é Pera Smith Smith Ou Assim o nome Qualquer Deixa eu ver aqui Ah Williams Ficou por 1,62 euros O meio Melãozinho Ficou por 3,72 euros Que eu estava Com a vontade De comer melão Depois trouxe a maçã A maçã gala Que ficou por 1,35 euros Um caixo de uvas Que ficou por 3,99 euros Não 3,81 euros O valor O valor delas Era 3,99 euros Mas ficou por 3,81 euros E depois Trouxe as mandarinas Que ficaram por 1 euro Olha 1 euro 2,66 euros Trouxe Trouxe então Um suminho 100% Espremido Fruta De laranja Não é Trouxe estes Iogurtinhos De coco Para comer Com aquela Granola Fantástica Que a Joaninha Me enviou Da Lua Cheia Clássica Se não Seguem no Instagram Por favor Sigam Lua Cheia Clássica Estará aqui Embaixo Na descrição Do vídeo Depois Trouxe 3 Embalagenzinhas Destes Iogurtos De vidro Porque estes Iogurtos De vidro Aqui em casa Tem ali Montes Iogurtos De beber Mas estes São os Com sempre Primeiro Não me perguntem Porquê São crianças Não é Uma Embalagenzinha De queijo Cheddar Uma Embalagenzinha De chourição E olha Este queijo Tem Ai Desculpem Tem 800 gramas Ao primeiro Impacto 699 Parece Caro Mas se formos Comparar O preço Porquilo Achei Que ficou Bastante Em conta Depois Trouxe Então Um pacotinho De batatinhas Estas são Própras Para airfryer Estão a ver Diz que é Para ir ao forno Trouxe Duas Embalagens De moelas Que também São para A festinha Ficaram Por 1,99 Cada pacote Depois Aqui Isto é Bifanas De porco 3,96 Tenho 1 kg Aqui São tiras De inter... Olhem Isto é Costelinha Mas é daquela Costelinha estreita Não é daquela Larga Tipo a do Mercadona Assim cheia De chicha Eu trouxe 3 Eu por 3 costelas Paguei 30 euros Gente Mas elas Têm um Aspeto Aqui tem Tipo Acho que a costela Em meia Ficou 14,40 Aqui tem Outra Ficou Por 15,30 Elas Elas são Mesmo Olhem São mesmo Gurdinhas Olhem para isto Que riqueza Aqui o vitelão Eu trouxe 2,212 kg De carne Para estufar Que me ficou Por 15,46 Claro que agora Vou dividir isto Trouxe também O vitelão Para estufar Que ficou Por 12,62 euros Trouxe peito De peru Que ficou Por 15,12 euros E trouxe 3,16 kg De bifanas Que será também Para fazer Com caldinho verde Que ficaram Por 18,07 euros Prontos Foram estas As comprinhas Do Pingo Doce Olhem E agora Vou-vos mostrar As comprinhas Do Mercadona Olhem Vou já começar Por aqui Tenho uma embalagem De águas com gás E tenho uma embalagem De cerveja Não esquecem Dos ovos Que estão ali Daqui trouxe Um Ice Tea Não acho Tinha trazido outro Acho que tinha Duas Três Coca-Colas No caso Trouxe este sumo De laranja Sem gás Três pacotes De batatas fritas Depois trouxe Depois trouxe Duas pizzas Uma de carbonara E uma de BBQ Acho que é Barbecue Um nacozinho Do bacon O fiambre Pacotinhos de sumo Os leitinhos As chocolate A massa folhada Do Mercadona Porque é ótima Não é? Depois trouxe Catarina Oh mãe Podemos levar Umas gomas Para os miúdos E não sei o que Está bem Leva lá Depois trouxe Estas tostas de tomate Que a rapariga Diz que na escola Dela Era muito bom Como a menina Tinha levado E era maravilhoso Oh mãe Podias-me dar E eu Está bem Leva lá Tomate em pedaços Depois trouxe Estas pastilhas Da louça Perguntei lá A menina E ela disse Olha O feedback É bastante bom A temperaturas altas E como elas custavam 2 euros e tal Eu trouxe Para experimentar Não custa nada Vamos lá ver Se de facto São boas E trouxe Estas cenourinhas Que estavam no ponto Que eu gosto Rachões sozinhas E não muito grandes Estão a ver? Prontos E foram Ah e os ovos Que eu já vos disse E foram estas Então As comprinhas Do Mercadona Olha Vamos dar um simples exemplo A mulher do senhor Brás Que esteve aqui A colocar Os portões Disse que Prontos Como Tinha visto no vídeo Que Nós Estávamos a somar O valor Como eu vos disse No último vídeo Quanto é que eu tinha gasto E ela também fez isso E ficou surpreendida Com o dinheiro Que tinha gasto Também Pois é Pois é gente Não sei se vocês Aí desse lado Também fizeram Mas Eu espero muito Que sim E que tenham Tomado alguma noção De Não sei Não é? Se Se gastam muito Se gastam pouco Se pronto Ora bem No Mercadona Eu gastei Eu gastei O que é isto? O que é isto? Uma que é intensa Média Paca 12 Depois a gente A descrição das coisas No Mercadona É tão esquisita Que a gente Olha nesse Nem sabe Nem sabe O que é que está a ver Bem No Mercadona Eu gastei 52 euros E 90 cêntimos Vou pôr para aqui E então Pingue doce Temos dois cartões Eu tenho um cartão O António Eu tenho outro O que facilitou A compra Iamos com a ideia De gastar então 200 euros Para termos Dois vales De combustível O combustível Poderá ser Poderámos colocar O combustível De 6 a 12 Exatamente E depois Eu estava aqui A tentar perceber Só Se de segunda A quinta Pode Para usar Em toda a loja Ganhou 20 euros Em cartão Poupa mais Pingue doce Para descontar Na primeira compra De valor Igual ou superior A 20 euros Ou seja Não há limite De gastar Basta ser igual Ou superior A 20 euros O que também É bom Pronto O que também É ótimo Esta foi também A compra Do António E na compra Do António Nós gastamos 100 euros E 52 cêntimos E foi para cartão Poupa mais Ainda foi para cartão Poupa mais 4 euros Olha 100 euros E 52 cêntimos Estão a ver? No meu Eu não sei Porquê Tive um talão De oferta De 5 euros Tenho De combustível Que é a mesma coisa Depois Tenho Dos 20 euros E depois Tenho Tem 5 euros Desconto direto Para utilizar Todas as semanas De 2000 Até 17 do 3 Pronto De segunda a sexta A domingo Primeira compra De valor igual Ou superior A 25 euros Portanto A mim também Me deram Um talão De 25 De 5 euros Portanto Nós temos 45 euros Para gastar Em compras Ainda tenho Também 4 euros No No poupa mais E acumulo E eu paguei Paguei não Pagamos os dois 106 euros Então deu 206 E 50 Com 52 258 euros Foi quanto eu gostei Nestas compras Vou guardar os talões Para vos colocar os preços Todos direitinhos Embaixo Na descrição Do vídeo Do vídeo Para vocês verem Os preços Para compararem Oh Susana Gostaste de ir ao pingo doce Oh gente Gostei dos talões De desconto Principalmente os do gás óleo Que a gente gasta tanto Gás óleo Se eu fosse ao continente Tinha os 15% O gás óleo Ficava mais barato Mas aqui O gás óleo Fica de graça Posso Com 40 euros Dar-nos Para Meter gás óleo Na carrinha Para nós Pelo menos Uma semana Andarmos com a carrinha É dinheiro Poupa-se 45 euros Tipo Dá para fazer Uma compra semanal De fruta Fiambre É dinheiro Claro que no continente Se eu gastasse 200 euros 30% 30% 15% 10% Eram 20 euros Eram 25 euros Não eram 45 Prontos Prontos Isso tudo Pesou um bocadinho Na balança Percebem-se Eu acho Os preços Do pingo doce Mais acessíveis Olhem gente São preços São todos iguais Em todo lado Esqueçam Está tudo caro Em todo lado Mercadona Continente Pingo doce Com que supermercado Te identificas mais Com o continente Sem dúvida Continente e Lidl Ao mercadona Eu fui mesmo Por causa Das bebidas Das pizzas Para trazer Para a festinha Não é Que eu não ia fazer Mas é só mesmo A família Só mesmo A família Depois vocês vão ver Não vem ninguém De fora A não ser A minha irmã De coração Que é a Sandra Mas não vem Mesmo mais ninguém Até porque Eu ando cansada É muita gente É muita confusão E as pessoas Têm que entender isso E prontos E o que é que eu estava A dizer Lá está Todos os Permocados São iguais Neste momento Por isso Não vale a pena A gente fazer Grandes escolhas Eu acho Que Compensou Foi muito Isto Isto compensou Porque A brincar A brincar Estão aqui 85 euros E 85 euros É dinheiro É ou não é? Nos dias 2 É incompostível Em E os tolões Este mês Vou tornar a guardá-los E vou tornar A fazer contas Para perceber E controlar A nossa vida Que precisa mesmo De ser controlada Obrigada Por terem assistido A mais este vlog Aqui no canal Um videozinho De compras Mais uma vez Um beijinho A todas vocês Em especial Hoje Um beijinho A Dona Filomena E à Glória Que estava A trabalhar No Pingo Doce A Dona Filomena Estava a fazer As suas belas Comprinhas Com o seu Querido marido E a vocês Que estão aí Desse lado Não digam Que eu estou cansada Que eu sei Que estou com Aquele ar de cansada Eu sei que sim Já são Já estou a pé Desde as Hoje foi às 4 Por muito Que tenha dormido Uma senequita De tarde Mas Chega esta hora Esqueçam Tenho que editar O vídeo Para amanhã Mas não vai ser hoje Porque já não aguento Porque eu comecei A editar o vídeo De tarde Ali no sofá E adormeci Sentada Todos os dias A acordar muito cedo É O cansaço Tem sempre tendência A reinar Mas não estamos aqui Para falar de cansaço Estamos aqui mesmo Para falar de compras E agora A única coisa Que eu vou mesmo fazer É Nem sei Que horas são Estão sempre 10 e tal Da noite Vou mesmo Separar Guardar os congeladinhos Guardar tudo Que é frescos Vou separar Aquelas carnes Que precisam De ser separadas À exceção Das bifanas Que são todas Para amanhã As moelas E de resto Tenho que separar A carne picada A carne pastofar Para pôr tudo direitinho No congelador E é bom Não botar-lhe Pois E já são as compras De arranque do mês Olhem Obrigada mais uma vez Um beijinho muito grande Despeço-me Cheia de carinho De todos vocês Cuidem-se E até a próxima Tchau Tchau